Secretaria da CBA Atenção, atenção piloto Vinícius Gabriel da Silva com o parecer da Secretaria da CBA Atenção, atenção piloto Manoel Marinho Atenção, atenção piloto Anjo Lupe Doraro, por gentileza com o parecer da Secretaria da CBA Piloto Lito Domingues, com o parecer da Secretaria da CBA Atenção, piloto Lucas Bertania Rodrigues Por gentileza com o parecer da Secretaria da CBA Aos pilotos que já compareceram, por gentileza desconsidere o comunicado Hallo, seu filho! Atenção, atenção piloto Atenção aos cartes 188-422, categoria Rotax Júnior Max, última chamada para o parque fechado. Atenção aos cartes 188-422, categoria Rotax Júnior Max, última chamada para o parque fechado. Atenção. Atenção, atenção a todos, Circuito TechSpeed Internacional informa. Atenção aos cartes 188-422, categoria Rotax Júnior Max, última chamada para o parque fechado. Atenção aos cartes 188-422, categoria Rotax Júnior Max, venha conferir. Ele está localizado na área comercial, próximo ao caminhão da MG Pneus. E aí Tchau, tchau. 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 Boa. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.